Bom rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui na conta Free2Play, que vocês gostam bastante aqui quando eu trago ela. E mano, pra quem viu o último vídeo, eu finalmente consegui o famoso, mano. Olha só isso daqui, eu consegui um personagem secreto, tá? Com 70 horas de jogo, é bem pouco na real. 70 horas de jogo, você conseguiu um secreto aqui, eu fiquei até surpreso. E mano, hoje a gente vai fazer um time de supremo. Isso mesmo que vocês ouviram, time de supremos no Anime Fighters. Então eu vou montar um time supremo, vocês podem ver que eu deixei aqui pra pegar o Itachi, né? Porque, olha só isso daqui, deixa eu até coletar isso daqui antes. Olha aqui o porquê, rapaziada, eu tô com 20. Tô com 20 charts aqui do mundo de Naruto, então dá pra me fazer uns 4 personagens supremo. E adivinha só, eu só posso equipar 4. Só como eu tenho um Sasuke aqui, eu não sei muito bem se vale a pena eu fazer mais. Ou se eu faço só mais 2, mas na real acho que é melhor que o Goku, né? Então, eu acho que eu vou pegar aqui... É, eu vou deixar somente o Sasuke mesmo, vai. Então eu vou fazer uns 3 supremo do Sasuke. Só que antes, e aproveitando também, eu farmei um pouquinho de Yen, eu tô com quase 700 milhões aqui. Vamos lá no último mundo, não, no mundo de Ninja Village. Aqui, chegando aqui, o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai começar a brincadeira. Bom, aqui não precisa destrancar nada, então tá de boa. Na real, já que... Não sei, rapaziada, eu tô pensando muito se eu vou usar o... Lógico que eu vou usar o secreto. Mas eu quero um time. Eu queria um time supremo. Eu vou colocar somente... Colocar somente mais... Não sei, eu tô muito em dúvida. Tá, mas eu só sei que eu vou craftar esse daqui. Beleza, eu vou craftar aqui um personagem. Acho que pelo menos um eu preciso. Eu necessito desse personagem. E beleza, eu consegui dois. Eu tenho dois e também tá com o Rick. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu tenho dois juntando com o Goku. Eu vou fazer mais um pra gente trocar aqui pelo Goku. Então a gente faz mais um aqui. Tá craftando. Crafta, demora aí. Beleza, agora a gente tem três. Então a gente vai trocar aqui. Vamos ver. Vamos tirar esse cadeado aqui, só fazer um teste. Se eu selecionasse e eu pro level 67. Ele tá 68. Perfeito. Então a gente consegue já. E esses dois aqui vai completar essas duas vagas. E esse, na real, acho que eu poderia dar pro meu Nagato, hein? Não queria falar nada não. Mas se eu doasse meu Nagato, ele é pro level 66. Compensa mais pro meu Nagato. Então acho que aqui já tá bom. A gente já fez um time muito, muito bom. Porque a gente já tá com o Supremo. E agora a gente vai voltar lá em Chimera. E vamos ter que contar com a sócia. Por quê? Vocês podem ver aqui que eu tenho um giro, um giro diário. Então se vier look aqui, ou algum desses personagens, tá bom. E 5% aqui seria bom, hein? Queria falar nada não, mas e 5% seria muito bom. Então bora lá. Vamos girar aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Por favor, vem look. Coisa que não vai vir. E vai vir ticket, né? Pra estragar o dia ticket, é. É, mano. Tinha que ser um ticketzinho padrão, né? Já que eu não vou usar esse ticket, eu vou deixar ele aí. Esse potinho de experiência eu uso depois. O que eu vou fazer? A gente vai girar aqui. Eu farmei isso tudo aqui, só pra gente poder girar. Pra gente... É aquele Farmas, né? Deixa eu só parar ali, porque eu não sei se... É, é. Mano, graças a Deus eu percebi isso. Graças a Deus, mano. Se eu não tivesse percebido isso, eu estaria muito ferrado. Muito, muito ferrado. Ainda bem, ó. Beleza? Desativei tudo. E agora a gente consegue girar aqui, normalmente. E só vem comum. Por incrível que pareça, só vem... Ó, boa. Vê um épico. O épico aqui é interessante, tá? É bom que esses personagens estão vindo tudo com level 81. Então vai ser melhor pra gente estar upando os nossos personagens. Principalmente, nossos personagens são level bem, bem fraco. Então, tá de boa aqui. Vamos ver. Eu não sei se eu preciso de tanto personagem assim. Só que eu vou girar tudo, né? Eu vou gastar tudo aqui. Porque o importante é a gente criar o nosso time aqui de Supremo. E também, junto com o nosso secreto, o Pain, mano. É isso. Com o Pain. Ó, conseguimos ir no Zoom, mas é, né? É. Não compensa. Eu acho que ia compensar se eu pegasse o Mythicalzinho, hein? Se eu pegasse o Mythicalzinho aqui com, sei lá, Solid Gold. Ia ser top. Nossa, eu tô sonhando demais, hein? Tô sonhando demais. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Mais três, mais quatro personagens. A gente já tem aqui mais uns sete giros só. Se eu não me engano, cada um é 10 milhões. Tá, quatro comum. É triste girar em free to play. Juro pra vocês. É triste demais. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar equipe best. Vai equipar nossos melhores personagens. E o nosso DPC máximo é 111k. Fechou. 111k. Vamos ver como é que seria a out desses personagens aqui. Pra ver se ia aumentar mais o nosso DPS. Que foi 4,34 milhões. Só pra ver se a gente vai conseguir passar, ó. Esses personagens dá bastante dano, hein? Ó, vão lutar. Lutaram ali. É, não passamos ainda. Não sei como, mas a gente não conseguiu passar. E por incrível que pareça, esses personagens aqui eram pra ser mais forte, né? Vamos lá. É, conseguimos passar não. Beleza. Então, ó. Cada um tá dando... Nossa, 260. O que que acontece? Mesmo que eles tão, tipo, sendo mais forte, olha só. No level 1 eles dão 35. É porque eles tão level 83, vamos supor. Não. 81. Ó lá. Dá 230. Só que o nosso Supremo tivesse level 81 ia dar 640. E aqui o secreto 810. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos descer até aqui embaixo, ó. Na real, eu vou clicar na espadinha. E eu vou fazer uma parada aqui, ó. Vamos usar o boostzinho. Pra gente ter um boostzinho. Insano. E agora, bora atrás do Goku. Aqui, ó. O Goku. Se eu dar um boost aqui, vai pro level 66 ainda. Vou adicionar alguns personagens aqui também. Aí, pro level 71. Eu quero upar somente até 72. Beleza. Level 72, ele já tá dando 300k de dano. Agora, eu preciso upar ali meus outros personagens. Que, no caso, é esse Sasuke aqui. Vamos upar ele só com esses comuns. Aqui. Level 66. Tentar colocar ele aqui no level mais bacana. 67. Vamos colocar ele level 68. Por enquanto. Agora, a gente pega outro Sasuke. Será que a gente tem um melhor aqui com a passiva? Ó, a gente tem os dois. Esse aqui tá level 64. Vamos dar uma upadinha nele aqui também. Vamos tentar colocar ele level 68. Ó, foi pra 69. Tá bom? E o daqui de baixo, a gente também vai upar ele. Ó, aqui. Se a gente for 68. Coloca nesse daqui 69. E esse daqui vai 71. Agora, rapaziada. O que que acontece? Eu vou selecionar esse daqui. Vai pro level 70. Esse daqui, se eu selecionar mais um. Vai pro level 71. E se eu colocasse aqui. Ia pro level 73. Fechou. Tem uns personagens que ainda tá fraco. Tipo, esse daqui tá um pouquinho mais fraco. Só que, né, rapaziada. Aqueles personagens que estavam level 81. Então, se eu der em equipe best aqui. Com certeza, meus personagens. É. O nosso DPC aumentou, tipo, 1k a mais, né. 1k somente. Mas tá de boa. Vamos ver aqui, ó. 4,34 milhões. Será que a gente consegue passar? Provavelmente não, né. Eles não vão upar ao mesmo tempo ou vão? Vão. Pior que eles vão upar ao mesmo tempo. Não, meu Nagata ali demorou. É. É. A gente passou. Por incrível que pareça, a gente conseguiu... Nossa! Caraca! Olha só o nosso DPS. 7,44 milhões. É. E eu acho que eu prefiro esse time aqui, hein. Não queria falar nada, não. Só que eu acho que eu prefiro esse time aqui. Agora, com esse time, o que eu vou fazer, rapaziada? A gente tá com 723k ali. E eu acho que a gente compensa mais... Eu tava upando aqui, ó. Eu tava upando bem aqui. Porque eu derrotava ele bem rápido até. Olha só. Vamos ver quanto tempo a gente demora. Já foi uns 10 segundos. Acho que menos de 30 segundos a gente consegue derrotar ele, hein. Vamos ver. Nossa, caraca! É. É. Em menos de 30 segundos a gente consegue derrotar esse. Só que agora eu acho que eu consigo derrotar esse daqui, ó. O personagem Demon Slayer. Eu acho que vai tá bem de boa. Só que pra FK... Só que pra FK FK aqui no jogo, eu acho que eu vou ter que ficar lá no mundo do Titan, né. De Attack on Titan. Aí vocês me perguntam por quê. É que lá, rapaziada, é melhor pra gente. Quando a gente derrota um boss, esse daqui, principalmente, ele vem pra cá. Ele vem pra cá e tudo mais. E o Tinie Task vai onde é que eu coloquei. Então, se eu colocar aqui e o boss spawnar aqui, vai acabar bugando o Tinie Task e eu não vou conseguir upar. Então, eu prefiro deixar lá. Talvez eu deixe um Titan Colossal? Não sei, tá? Não sei se compensa. Só que, rapaziada, a gente conseguiu fazer um time aí supremo, né, mano? Sou um time supremo aí. E agora com esse secretzinho aqui insano, velho. O PEN, esquece, rapaziada. Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. E falou, até o próximo vídeo.